E aí meu time, como é que vocês estão, mas mano, espero que vocês estejam bem Rapaziada, hoje, mano, eu vou tá tentando jogar uma partida de Goons of Boom, mano Pra quem não sabe, esse jogo aqui, eu era influenciador algum tempo atrás, alguns meses, né Vai fazer um ano, eu acho, já, tá ligado? E desde aquela época que eu parei de jogar, eu nunca mais entrei, mano Então eu tô baixando o jogo aqui pra ver como é que tá É... antes de gravar, eu dei uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa diferente Cara, parece que, infelizmente, o jogo foi abandonado, né Não tem mais novidades, não tem passe de elite, não tem... Simplesmente foi abandonado Eu ainda tenho algum contato, né, mano, com o pessoal que é moderador, né Que faz parte da... do desenvolvimento do jogo, né E eu tô tentando entrar em contato pra saber de alguma novidade pra tá passando pra vocês Porque muitos dos meus inscritos que me assistem hoje Vieram também do Goons of Boom, né, rapaziada Eu tenho até o verificado aqui, cara Que é essa estrela, né Essa estrela dourada com um triângulo vermelho no nome Que significa o youtuber, né Tipo com fundo verde e verde escuro Esse daqui era o verificado, né, mano E eu era um dos poucos brasileiros que tinha esse verificado, né Meu nome pode ver que tá até Pedrosa69 Que era o meu nome, era como eu era conhecido há um ano atrás Né, e hoje a gente vai tá jogando uma partida pra ver se a gente consegue ainda Achar a partida, se ainda tem gente jogando Beleza, então deixa o likezão no vídeo aí, mano Se você for novo já segue e ativa o sino E assim que começar a partida Se começar, né Eu volto, mano Até que encontrou a partida aqui, rapaziada Depois de ter demorado um bastante Né, demorou bastante pra encontrar Mas ainda tem, cara Eu fico infeliz, né, mano Por saber que ainda tem gente que joga E esse modo aqui é o modo clássico, né Eu vou jogar aqui o modo clássico Esse daqui é o de pontos, né Se eu não me engano Nossa, os caras aqui Os caras aqui é bom, tá Os caras aqui É bom demais, mano Ó, caiu meu com dois brasileiros aqui, ó Spartak E o SKBi, né Se tiver vendo esse vídeo é um salve pra vocês dois As últimas lendas Da Terra E eu tô apertando o botão de pular, mano Pensando que eu tô jogando T3 Arena Eu tô tentando apertar o botão de pular, tá ligado Pra quê, velho Meu Deus, mano Calmou Hum, é bem difícil, rapaziada A pegada desse jogo aqui Era uma pegada muito maior Olha o cara Olha o cara me farpando ali, mano A pegada desse jogo aqui, rapaziada É muito competitiva, né Já teve campeonato de competitivo antigamente Mas, cara Era bem difícil, tá Tinha até time, mano Tinha time Um time que representava a gente na gringa Um time brasileiro que representava a gente Né, jogava os competitivos e tal E, cara A modalidade do jogo tem, né No caso tem 4v4 Né, 4 4 do seu time E 4 adversários Você tem que fazer ponto lá Tá vendo Quem chegar em mil, eu acho Mil pontos primeiro ganha Né, o time que chegar Calma Tem cara ali Vou levar um Nossa Na hora que eu ia puxar A porra que espinho Acabaram me levando Tem várias armas aqui nesse jogo, mano Esse jogo é muito completo É, sinceramente Eu só realmente parei Porque Eu acho que é porque Eu tava sem tempo mais Tá ligado Tipo, eu não tava também tendo O suporte que eu tinha antes Eu não tava tendo mais Aí isso foi me desanimando E eu acabei parando Tá ligado Fiquei Até com esse canal parado Durante Alguns meses, né Como eu falei A última vez que eu joguei esse jogo Vai fazer um ano já, mano Boa levei Nossa, tá uma bala Boa levei 2 Caramba Na hora que eu ia levar o outro ali Infelizmente caí Não sei se a gente vai ganhar uma partida aqui não, hein, mano Vamos tentar, velho Vamos tentar E, rapaziada O jogo é muito bom, tá Isso aí é sem dúvidas, mano Toma Tá aqui a faquinha nele Ah, errei, mano Nossa E, cara Tem muita arma apelona aqui Tá ligado As armas aqui Era pra ser balanceadas Mas aqui é tudo apelão, né É bem apelão até Tem armas de vento Eu não sei jogar mais Tô vendo aqui que eu realmente não sei jogar mais Estão tomando um pau aqui, hein, velho Caramba Tem como dar faquinha aqui, ó Não tem como pular, né É um jogo que você corre, né No caso, só tem a opção de correr Atira sozinho Igual no T3 Arena Bem parecido, né E... Tem várias modalidades, né Tem várias armas, como eu disse É... Outro modo Eu não sei se tem Mas tá tendo um evento Né Todo sábado e domingo Sempre tem um evento E tem um evento aqui disponível Que é de dois versus dois Eu posso tentar jogar Nossa, quase que eu tentei dar a facada Mas não deu Tá Toma Nice 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 Boa Linda Ai, vou tomar Tomar faquinha Nossa, dei quatro mil de vida nele ainda Quatro mil de dano, né E parece que a gente perdeu Nossa Fizeram o ponto bem no último segundo Mas já era É Ganharam o ponto por uma kill Pensei que a gente ia conseguir virar ainda Mas não, não É bem difícil aqui mesmo O meu é esse daqui, ó É um... É um leãozinho com dread, né Um leão meio, sei lá, trap, né É bem legal aqui, cara E vou estar tentando jogar o próximo modo, né Rapaziada Que é um modo pancadaria Eu vi que tem um modo dois versus dois aqui Vou tentar jogar Beleza Assim que começar a partida Eu volto, mano Encontrou a partida aqui já, rapaziada Demorou bastante, né, mano Até botei outra personagem aqui, ó Personagem feminina Olha só que bonita, mano Nossa, é muito bonita essa skin daqui, cara É um bagulho que eu sempre... Ih, meu time já... Meu time já tomou ali, mano Opa Tem um cara aqui dentro Deixa eu me esconder um pouco aqui Porque tem um cara aqui dentro Aqui Nossa, quase Toma Nice Não, não Ah Que azar, mano Eu levei o cara do outro lado, né Mas aí ele tava do lado direito, mano Nossa, cara Que azar, rapaziada Mas vamos tentar Meu time deu mole, né Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui agora Ó, tem um cara ali Outra cara aqui Ai, ai, ai Nossa, tu já tá aqui Sai Mano, eu tô horroroso Meu Deus Já era, perdemos Os caras ganharam aqui, véi Oxe, vai ter mais uma rodada? Cara, eu tô muito ruim, né, rapaziada E como a maioria das vezes vai cair com um ping alto, né Porque a gente tá jogando com um gringo Tá Os caras aqui é bom, tá, fi? Os caras aqui é bom Ó, meu time ficou invisível ali É uma habilidade, tá, rapaziada Não ia errar aqui, não Cadê, cadê? Hum, tomou pra um Boa, levei um Ai, tomei do outro Calma, deixa eu recuar Que eu já vi que o outro tá lá atrás Então vai dar tempo da gente curar Pegar aqui minha Minha sniper Hum, e tá vindo aqui Calma, calma E tá bem aqui Nossa, passou de novo Acertei uma nele Ah, que azar, mano Era pra mim ir lá pro ponto, mano Eu tinha esquecido Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, véi É, mano Os caras jogaram melhor Não teve o que fazer, né, rapaziada Então esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado aí Infelizmente, mano Esse jogo aqui Ainda não tem atualizações, né Parece que realmente Não tem nem mais passes de elite Vamos torcer aí pro Pro jogo sair dessa fase ruim, né, mano E voltarem Aí, se Deus quiser É um jogo muito bom Como eu falei pra vocês Porém Eles sofriam com muito problema de Jogadores, né Não tinha tantos jogadores Cara, pra vocês terem ideia Esse jogo já foi muito hypado Se eu não me engano Acho que foi em 2018 2017, por aí O PlayHard já fez vídeo desse jogo Tá ligado Há dois anos Três anos atrás Por aí Então o jogo tem potencial Porém Infelizmente Eu acho que os caras Não devem estar com grana, né Pra investir em marketing Essas coisas Então eu acredito que eles tiraram aí Um tempo, né, mano Pra juntar grana Pra talvez investir no jogo Quem sabe Eu vou tentar entrar em contato com eles Pra ver o que tá acontecendo E talvez eu faça mais um vídeo aí Atualizando vocês, né Pra quem aí Que ainda joga O Guns of Boom Beleza Já ficar sabendo aí Tranquilo E é isso, mano Vamos torcer pra esse jogo Sair dessa fase ruim E voltar pro hype de novo, né Voltarem a trazer novidades pra gente Eventos E se Deus quiser Vai dar tudo certo, rapaziada Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá aquela moral Deixando o like E ativando o sino aí, né Se inscreve se for novo Tá ligado, né Tamo junto Valeu, falou E fui Eu não posso, eu não vou desistir Jamais Eu não posso, eu não vou desistir Jamais